Laranheixo, Exu Mojibá Preto velho me perguntou Simplesmente o que era Deus Na brancura do seu cabelo Deus estava em pleno breu Deus é um, Deus é milhões Deus ou louro em outras dimensões Em outras dimensões Preto velho me perguntou De repente o que era Deus A fumaça que se exalou Do seu cachimbo me respondeu Deus é um, Deus é bilhões Deus é o azul e poluições Preto velho me perguntou De repente o que era Deus Com o olhar que ele me mirou Minha alma, Exu, renesceu Deus é um, Deus é bilhões Deus é em Exu, Oxalá e fusões Oxalá e fusões Laranheixo, Exu Mojibá Preto velho me perguntou Preto velho me perguntou Simplesmente o que era Deus Com o sorriso Com o sorriso que ele me mostrou Desdentado me convenceu Deus é um, Deus é trilhões Deus, Urubu, Urubu e tubarões Deus, Urubu e tubarões Preto velho me perguntou Dependiu que era Deus Com a pele que a vida arranhou Ilumina os caminhos meus Deus é luz Deus é trilhões Deus é a cruz e perversões A cruz e perversões Preto velho me perguntou Simplesmente o que era Deus Das ervas que ele plantou Fez o chá que ele me deu Deus é um Deus é trilhões Deus criou nossas dimensões As nossas dimensões Preto velho me perguntou Simplesmente o que era Deus Das ervas que ele plantou Fez o chá que ele me deu Deus é um Deus é trilhões Deus criou nossas dimensões As nossas dimensões Laroye, 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 eixu Mojibá 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 Mojibá Laroye, laroye, eixu Mojibá Laroye, laroye, eixu Mojibá Hum, hum, hum O xavai Pará Hum, hum, hum O xavai Pará Maroye, laroye, eixu lantern ar vo iixu pará Hum, 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 oxalá e bará Hum, 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 oxalá e bará Hum, 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 oxalá e bará